Tinha negócio pra contar pra vocês aí uma vez Não sei se eu conto Será que eu conto? Acho que não conto não Bom, deixa eu contar Na verdade, assim, né Eu nunca fui muito santinho aí nas estradas aí, né Mas também o cara merecia, porra Ah, sacanagem Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu Primeiro tem que deixar vocês a par um pouquinho aí, né Tem muita gente nova no canal e tal Daí não sabe nem do que eu tô falando Então, meu nome é Jair José Pereira Eu sou caminhoneiro há 25 anos Rodava nas estradas do Brasil E agora moro aqui na Suíça E no momento estou parado Não estou trabalhando caminhão no momento Só faço um vídeo daqui da Suíça andando de carro por aí Bom, vai lá E... Então, gente Certa feita eu tava... Tava... Não sei só Mas tá um som muito forte 40 graus hoje em Ave Maria Pois nem falar que a Suíça é fria Ave Bom Eu tinha carregado perfil de alumínio Lá em Tubarão, Santa Catarina E tava levando pra Salvador Na Bahia Tinha carregado lá na Alcoa Não tava muito pesado Tava com... Acho que dava uns 17 mil quilos mais ou menos Numa carreta Vanderlei E... Tava indo pela 116 Lá no estado da Bahia Na cidade de Jequié Quem já andou por lá conhece mais ou menos Depois que você passa a cidade de Jequié Que você... Tem um trecho ali mais à frente Que ela é pista simples, né? Pista única, assim, né? Não é duplicada, né? Pelo menos era quando eu passei lá, né? Talgo pedagiando Mas eu queria que não tenha duplicada ainda não E um cara de um Volvo Um FH 540 Ele fez uma ultrapassagem bem regular lá, né? Apesar de eu ter ajudado ele na ultrapassagem Mas ele quase me jogou pra fora do mato Se eu tivesse uma carga bem alta ou pesada Eu acho que eu teria tombado o Sire A minha carga entortou tudo Entortou tudo Se der no vídeo, não sei Eu vou ver se eu for editar o vídeo Eu coloco as fotos aí E como é que ficou a carga Porque quase tive que sair pra fora No meio do mato Sair bem do acostamento 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 Não tem acostamento É... É... É capoeira mesmo Quase me jogou pra fora Me jogou, na verdade, né? Porque... Vinha vindo um outro caminhão lá Não deu tempo dele... Na verdade, ele me podou Bem numa curva, sabe? É... Ele... Iniciou a ultrapassagem Antes da... Um pouco antes da curva Mas ele tinha noção Que não ia dar tempo dele fazer a ultrapassagem Porque tinha uma curva logo na frente Era... Qualquer pessoa com o mínimo de noção Saberia dizer que não... Que o cara não conseguiria a ultrapassagem ali E não deu Mas tudo bem Daí ele quase me jogou pra fora E eu fiquei muito bravo dele E eu tava indo devagar, né? Que eu andando ali nos oitentinhas Mas eu tava leve Eu tava com a Scania 440 Câmbio automatizado E... Aí quando pegou a serra do Mutum lá, rapaz Aí eu falei Eu vou me vingar desse vídeo aqui E ali pra quem conhece Aquela subida da serra do Mutum Sabe que Tem uns pontos ali Que a pista fica É... Duas Pra subir Só que é bem estreitinha Inclusive tem uns valetão do lado ali Que vira e mexe Tem uns caminhões que caem Naquela valeta ali Às vezes dois Tá subindo dois E vem descendo um E o cara meio que se assusta ali E já acaba jogando pra cima do outro ali E o cara cai naquele valetão ali Fica tombado lá Eu já vi muito isso, viu? E pra quem não sabe Dessas estradas aí Que é... É... É de pista simples Ruim de parar Normalmente o caminhoneiro anda Com uma garrafa de coca Dentro ali Pra fazer xixi, né? O cara vai ficar parado No caminhão toda hora Em lugar escuro Triste aí Pra mijar O cara pega e mija ali Na garrafinha de suco Tampico Na garrafa de coca Sei lá Alguma coisa que for ali E vai guardando ali, rapaz Olha que ideia de despejar Ele despeja, né? E eu tava com uma ali Daquelas coca-cola família De três linhas Que já tava com uns três dias ali Tava quase pela boca Já do tanto assim E eu fiquei muito bravo Com esse cara, rapaz Deu a hora que eu E eu tava bem mais leve Que ele Tava pesado Chegou ele a subida lá E parei aí com ele, rapaz E parei aí com ele Coloquei do lado dele Falei, rapaz Você é um irresponsável Você é um cara Que não tem Nossa E ele ficou bravo Começou a xingar Ah, vai se fuder Seu corno Não sei o que Não sei o que Eu falei, sabe? Porque destampei Aquela garrafa de xixi Na hora que ele abaixou o vidro Pra me xingar Aí eu joguei aberto Dentro da gabina No caminhão dele, rapaz Ah, Maria Você imaginou Quase Três litros de xixi Podre ali Rapaz Aí eu peguei E acelerei, né? Falei Vou ter que acelerar agora Porque Senão vai dar B.O. E chamei Os dois pés No acelerador ali Fui embora, rapaz Aí eu disquei E ele como tava muito mais pesado Não ia me alcançar nunca mais A não ser que eu parasse Em algum lugar aí Fora da coisa Mas Que eu ia tocar direto Não ia me pegar mais não Mas eu vou te falar uma coisa, rapaz Esse homem deve estar até hoje Me xingando de bravo Ave Maria Pensa num cara Que tem que higienizar toda a gabina Vai aprender Mas eu tava de bom, rapaz Eu tava dando uma chapuletada dela ali Falando pra ele Pô, rapaz Esse irresponsável Como é que você me faz uma coisa dessa? Você quase me mata ali Aí ele abriu a gabina Ah, mas se fudendo Corno Não sei o que Eu falei Pera aí, rapaz O teu tá aqui, ó Quando ele abriu o vidro Esse aqui Ele tava xingando E ainda tava bem aparelhadinho Quem conhece a casa Subido sabe disso Tava vidro com vidro Só peguei e fiz assim Dentro da gabina dele Rapaz Ele se abaixou E se pensou Que era alguma outra coisa É que ele deve ter derramado Na cama dele Nossa senhora Aí é ruim demais Não, mas é porra Sacanagem Não devia ter feito isso, né Tá bom, galera Um abraço Fui